A ketamina, ela é um anestésico usado, né, pra anestesiar tanto animais quanto recém-nascidos, como adultos. E percebeu-se, ao longo dos anos, que as pessoas que passavam por anestesia com ketamina, elas falavam sobre melhoras nos sintomas depressivos delas. Mas, nossa, depois que eu operei o joelho, impressionante, porque eu nunca mais fiquei triste como eu ficava antes, não sei o que. Ah, tem alguma coisa aí. Vamos estudar. E hoje ela é uma atuante pra quem tem terapia depressão resistente. Então, quando o paciente tem uma depressão, que ele já tentou todo tipo de medicação, todo tipo de tratamento, pelo menos três, e não funcionou, o uso da ketamina é muito eficaz, porque ele age num sistema diferente dos antidepressivos convencionais. A maioria dos antidepressivos, eles vão agir nos neurotransmissores que são excitatórios. Então, que modulam o cérebro, ou seja, eles que vão lá e fazem a dopamina, a serotonina, e os nossos, noradrenalina, os nossos, os nossos hormônios. E a ketamina, ela vai por um outro lado, por uma outra vertente, e vai trabalhar não com a parte estrutural química do cérebro, mas com a parte elétrica do cérebro, né? Que a gente tem no cérebro química e eletricidade. Então, vai entrar ali e trabalhar com a parte elétrica. Talvez por isso, os pacientes vejam tanta diferença no tratamento com ketamina. Hoje, ele é pouco divulgado. Então, a gente não tem muitas pessoas que trabalham com isso ainda, né? Acredito que com, não sei se você ficou sabendo, mas novos artigos aí mostraram que a serotonina não está vinculada à depressão. Então, acredito que haverá uma mudança nessa parte aí da farmacologia, de como a gente, porque até hoje a gente tratava a depressão farmacologicamente assim. Estimulando a serotonina. A serotonina. Caramba! E eles viram que, na verdade, não tem a ver. Fizeram toda uma revisão literária e viram que, assim, após a morte, pacientes com e sem depressão tinham o mesmo nível de serotonina, que pacientes que tomavam. Por isso, talvez, um insucesso em muitos casos no tratamento. E aí, começou-se... E a ketamina já fazia parte. Hoje, eu acho que ela vai se popularizar mais por conta disso. Mas a pessoa vai para o hospital. Aqui no Brasil é assim. Você vai para o hospital, você se interna por uma hora. E um médico anestesista, ele vai fazer uma infusão. Ou seja, ele vai colocar uma dosagem certa para o seu peso ali. E vai acompanhar, junto com o seu psiquiatra. É um tratamento em conjunto. A sua melhora com relação aos seus sintomas depressivos. Isso tem ajudado inúmeros pacientes. Eles relatam muita mudança. Ele estimula qual parte do cérebro e qual neurotransmissor? Você saberia dizer? Sei, Mourinho. Glutamato. Glutamato. Eu estava tentando lembrar. É o glutamato. Porque o glutamato, ele é responsável por ligar e desligar o nosso cérebro. Porque tem gente que pode estar numa lama de areia movediça. Que um cara não sai, já tomou o resistente. Isso, isso. E tentou várias coisas. Esse ketamina. E aí, qual o primeiro passo para alguém tentar procurar algo assim? Um psiquiatra? Hoje em dia, o psiquiatra recomenda. A gente tem um centro de ketamina no Brasil. Que chama centro de ketamina. Que a pessoa pode buscar por conta própria. Desde que ela tenha um diagnóstico psiquiátrico. Se você quiser ir lá e fazer ketamina. Não pode. Porque você está colocando a pessoa em risco. Você vai, enfim, fazer uma anestesia, um procedimento médico e tudo mais. Então, se você já tem um diagnóstico psiquiátrico. E você, por conta própria, quer. Você pode entrar em contato com o centro de ketamina. A gente tem também o hospital das clínicas trabalhando com isso. Mas eu trabalhei com um médico no centro de ketamina. E aí, eu fazia a terapia assistida por ketamina. Então, enquanto o paciente estava lá na infusão. Eu ia trabalhando com ele as questões emocionais. Essas questões, elas são aliviadas já na aplicação da ketamina? É relativo, né? Nem todo paciente vai... Tem gente que fala assim, nossa, eu entrei uma pessoa e saí outra. E tem gente que fala assim, ah, eu melhorei. Tem gente que fala assim, ah, melhorei um pouco. Mas melhorei. É difícil alguém falar, não senti mudança nenhuma. Mas tem gente que é gritante, assim. O pessoal fala, nossa, eu saí de um estado A e estou num estado B. Muitas das nossas emoções e sentimentos são regulados por neurotransmissores mesmo, né? E essa é a parte elétrica. Porque o neurotransmissor, quando ele é excitatório, quando ele vai lá e modula o nosso cérebro, é uma coisa. O glutamato é diferente. Ele trabalha na parte elétrica. E até então, a gente não trabalhava a depressão como uma falha na circuitaria elétrica do cérebro. A gente trabalhava como uma falha na circuitaria química. Ah, então esse é o pulo do gato. Não é bem aqui que está a questão. Está em outro lugar. É aqui também, mas de uma outra perspectiva. Exato. Elétrica e não neuroquímica. E aí você vai anestesia. E aí tem gente que relata até melhora de ansiedade, de quadros de ansiedade. Principalmente quando a depressão... Melhora o funcionamento cerebral. Está associada. E aí um trabalho muito legal que foi feito lá no hospital é da gente entender se a ketamina ajuda ou não a cognição. Então se esses pacientes que passaram por esse processo, se eles teriam um aumento, uma melhora, uma potencialização na cognição. Provavelmente. Porque depressão faz você cair cognitivamente. Sim. Então a gente tentou medir exatamente isso, mas o TCC da Sofia ainda não ficou... O mestrado dela ainda não ficou pronto. E assim que publicar... Mas as evidências já indicam mais ou menos. Ah, provavelmente sim. Porque o paciente com depressão tem perda de memória. Ele tem um raciocínio mais lento. Ele fica mais lentificado. Então isso também seria um marcador legal. Por que isso? Porque no futuro eles querem tentar para outros transtornos mentais, como o Alzheimer, como o Parkinson, por exemplo. Que hoje não é usado. Que sensacional. Eu acho que isso é muito bom esse estudo aí. Quando é que você acha que deve concluir o estudo do mestrado? Da Sofia? Ela não foi a que fiz. Foi uma outra psicóloga que atuava lá no hospital. Falei com ela recentemente. Ela falou que está encerrando. Porque sabe como é a tese de mestrado, né? Passa por um, passa por outro, passa numa... Não tem uma previsão mesmo, né? Mas ela falou que tá. E assim que saiu, eu te mando. Falou, olha, saiu o estudo, tudo. Porque a gente vai conseguir ter aí um marcador mais certo, né? Lógico que disso, para que a gente traga para Alzheimer, vai ter muito estudo. Vai ter que entrar a indústria farmacêutica ali, não sei o quê. Com certeza. Não é assim de uma hora para outra, né? A gente está falando de um estudo de base. Até que essa base chegue. Mas é um futuro, né? Uma perspectiva de futuro positiva. E uma indicação positiva, exatamente. De coisas que até então não tinha solução, agora está tendo, encontrando uma luz no fim do túnel. É, isso é muito legal. Eu acho incrível. Eu acho incrível.